de Glauber Rocha, das produções internacionais, Luar Sobreparador foi o que mais gostou de fazer e considerava Fitzcarraldo a grande aventura da sua carreira. Atuou ao lado de Cláudia Cardinale e Klaus Kinski. No último filme, Apolônio Brasil, o campeão da alegria, com direção de Hugo Carbana, Gisele Elgoy interpretou um cientista. As 23 novelas o tornaram popular e um dos vilões indispensáveis da televisão. Tieta, Feijão Maravilha, Nina, O Rebú, Anjo Mal. E por último, A Força de um Desejo, de Gilberto Braga, de 1999. Na minissérie Engraçadinha, contracenou com Mário Lago. E encarnou um dos personagens mais durões da carreira, em Anos Dourados. José Leogoy estava internado há uma semana com infecção respiratória. O quadro se agravou nas últimas 24 horas e hoje, às 4 da tarde, ele teve uma parada cardíaca. O ator, de 82 anos, passou uma boa parte da vida com a fama de mal-humorado, que ele não sabia como começou, mas não perdia a oportunidade de se explicar. E dizia sempre se considerar um incompreendido. Da mesma maneira como ganhei a fama de bêbado. Olha o que eu bebo. O Zé sempre estava alegre, né? O Zé tinha um tipo de humor muito corrosivo, muito peculiar dele, né? O Zé ficava de mau humor, bem humorado. Eu só posso e quero lembrar desse homem, desse companheiro, desse grande brasileiro, e mais do que nunca, de uma inteligência criativa, enfim. Vamos lembrar dele sempre. Zé Leogoy não teve tempo de concluir tudo o que queria. Deixa em completo um documentário autobiográfico com depoimentos de diretores, atores, amigos que conheceram de perto o homem de tantos papéis. E que hoje sentem tristeza, assim como a televisão, o teatro e o cinema. 50 anos de carreira no teatro, na televisão, no cinema. Leogoy atuou em mais de 100 filmes, no Brasil e em outros países. No último, dirigido por Hugo Carvana, interpretou um cientista. O Zé Leogoy não admitia falta de inteligência. Às vezes ele me chamava de burro. Sou idiota, não sabe fazer, vou te ensinar a fazer. Mas eu ouvia com respeito e com admiração por ele. Tenho as melhores lembranças e rezo para que ele seja recebido lá em cima como ele merece. O corpo de José Leogoy será cremado numa cerimônia marcada para as 4 horas da tarde. A pedido dele, as cinzas serão levadas para o Rio Grande do Sul, estado onde nasceu. A família ainda não decidiu se vai prestar uma última homenagem no teatro onde o ator estreou nos anos 40. No velório, cineastas, atores e fãs foram se despedir do amigo, que será lembrado pela personalidade marcante de um grande mestre. O Brasil e o mundo perdem uma antologia cultural. Extraordinária sensibilidade, inteligência rara. Uma das pessoas mais inteligentes, cultas, sensíveis, talentosas que eu já conheci. Ai, que pena.